Com o objetivo de formar bons hábitos alimentares em jovens e idosos, a Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania está realizando o projeto Alimentação Saudável. Esta ação visa incentivar a população a utilizarem alimentos mais saudáveis, como frutas, bolos e sucos. O projeto está sendo realizado desde agosto, com avaliação nutricional, realizado por estudantes de nutrição, a verição da pressão arterial e a verição da quantidade de açúcar no sangue, e ainda com a culinária. O projeto de educação alimentar e nutricional foi, na realidade, planejado desde o início do ano. Com todo esse planejamento, só agora, nesse segundo semestre, nós colocamos em prática todas essas ações. É a importância maior de todas essas ações e a formação de bons hábitos alimentares. Que toda a comunidade possa ter conhecimento do que é uma alimentação saudável, da importância de se aproveitar o alimento integralmente. Na programação que está sendo realizada no Crais Mendonça Clark, está previsto também a realização de palestras, produção textual e passeatas. O evento está atraindo o público, principalmente pelo acompanhamento do profissional de nutrição. Nós estamos com o propósito de avaliar o índice de massa corporal de idosos e adolescentes, no qual nós vamos verificar a altura e o peso destes, e vamos classificar se eles estão com o peso adequado, abaixo do peso ou acima do peso. Depois disso, a gente vai dar uma orientação nutricional, como deve ser a alimentação deles, se eles fazem atividade física, devemos incentivar uma boa alimentação, na qual deve ter seis refeições diárias, diminuir o consumo de óleo, de gordura, dentre outros fatores. Os estudantes sabem da importância da alimentação para a qualidade de vida e prevenção de doenças, que muitas vezes são causadas por uma má alimentação. Além de você verificar a pressão, você vai ter os cuidados de como você vai se alimentar a partir desse momento.